Fala galera, beleza? Machine Play na área aqui, trazendo mais uma gameplay pro canal, dessa vez aqui eu tô fazendo uma gameplay de The Crew 2 galera, é um freestyle de corrida de avião. Galera, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like galera, é muito importante. Vamos lá pro vídeo. Se quiser entrar é fácil, pegue aquele avião, faça as manobras da lista na ordem em que são mostradas e não se esqueça de levar um saquinho de vômito. Se usar o saquinho você perde. Ultrapasse a minha marca e você tá dentro. Te mostro as minhas habilidades mais tarde, mas agora é a sua vez. 3, 2, 1 Agora faça uma rotação. Pra gente, revele a aeronave e depois escolha a direita ou a esquerda. Mova o analógico na direção escolhida até fazer uma rotação completa. Tá galera, deixa eu ver aqui o que fazer galera. Ah, temos que fazer uma rotação galera. Hora do drift aéreo. Basta segurar o pedal do leme esquerdo ou direito por tempo suficiente. Logo pega o jeito. A manobra da faca pode ser complicada. Vire o avião a 90 graus com o más apontando pra baixo. Você consegue. Olha lá galera, é bem complicado essa coisa aqui galera. Por causa dos controles. São muitos controles. Bora galera, aí ó. Tente fazer um loop. Puxa o analógico pra trás até girar 360 graus. Fazer um loop. Aí galera, loop. Agora vem a baixa altitude. Duvido você adivinhar o que significa. Só não voe abaixo das copas das árvores. A não ser que queira um intensivão sobre como pousar errado. Incrível, que voo espetacular. Conseguimos galera. Conhecer o meu parceiro no crime, o Emmett. E depois já é hora de começar. Aí galera, boas-vindas ao Família Freestyle. Eu sou o Emmett. E você deve ser o novo talento que a Sofia mencionou. Hum. Vamos ver se ela é tão boa em julgar pessoas quanto é em pilotar. E dirigir. E... Esquece. Você já entendeu. Então, quanto a dizer o que é esse lugar, é difícil descrever. Está vendo essas pessoas? Eles trabalham muito, se divertem muito. E de alguma forma se sustentam. Antes de conseguir entender como funciona, aqui não é o seu lugar. É, se a Sofia colocou a mão no fogo, deve ser porque vocês se dão bem. Inclusive eu e ela temos um presente pra você lá na loja. Aqui embaixo é onde você pode escolher outros veículos quando tiver mais grana. Mas... Ganhar um de graça vai te deixar feliz agora, né? Só lembre de sorrir quando ela te der uma rasteira lá nas pistas. Enquanto isso, sugiro que tente descobrir o que quer fazer. Não tem regras aqui, exceto dar o seu melhor e se divertir. Espero que siga elas. Vamos lá, galera. Aerobatics. Nossa, tem Monster Tour, galera. Jet Sprint. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o... Nós temos o avião, o veículo grátis, né? Nós temos a lancha, né? Acredito que seja a lancha mesmo, né? E o Monster Tour aqui, né? Como a gente vai pegar o de graça, é o avião, galera. Escolher aqui. Escolher essa pintura. Pegar o avião aí pra nós. Adivinha? Tem um jeito fácil de ganhar seguidores. Você só precisa fazer coisas maneiras, tipo voar embaixo das pontes, fazer drift ou soltar alto. Quanto mais maneira a sequência, mais seguidores. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Galera, na descrição do vídeo vai estar o canal da galera dos Insano, do Taff, Galimano, Mutante, GQ Games. Passa no canal deles e inscreva-se. Vim pelo Machine Press, galera. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui.